No Big Brother Brasil, ele não foi. Não, Caps Lock, não foi. Se Dourado é homofóbico, como suspeitam alguns, ele foi um Bruce Wayne jogado numa caverna de morcegos e teve que lidar com sua fobia. Se teve que usar capa e máscara e virar Batman, não sei. Mas no comportamento de Dourado, há muito o que ser apontado como falta de educação, no sentido de falta de modos, rudeza, talvez mesmo uma certa grosseria até calculada, difícil dizer também. Mas de comportamento homofóbico, francamente, não dá para acusar o Brutamontes ou Cabrón. Tem mulheres que nutrem um sentimento maternal por Dourado. Algumas dizem que ele não teve mãe. Parte da pegada do sex appeal de Dourado vem daí. Só que, hello, garotas, a mãe que ele teve é a mãe que ele teve. Teve? Não. Tem. E tem homens que exaltam o Dourado porque ele seria um cabrão, machão. Hum, também não é por aí. Não é mané, nada disso. O charme do cara é que ele sempre foi justamente um perdedor. Ou, pelo menos, é essa a imagem que fez e cultua dele mesmo. Ou fazia e cultuava. Mactub estava escrito. O Big Brother Brasil 10 é seu, Marcelo Dourado. É mãe! É mãe! É mãe!